Oi gente, meu nome é Nayara, e ô gente, não liga pra esse barulho, beleza? Porque é uma cachoeira! Quando eu chegar lá, eu aviso vocês. Gente, cheguei aqui, minha mãe tá ali, eu tô junto com minha mãe, Camille, marido. Gente, eu não tô falando, tá indo. Olha, e uma cachoeira. Boa nada! Tô gravando, minha filha. Youtuber merece, é isso? Tá muito cheio de água, gente. Olha, minha irmã tem coragem, velho. Da última vez que eu desci aí, quase que eu não subia mais, gente. Tá nem pra falar direito. E não tá chovendo ainda, gente. Ah, já começou a chover. Gente, é muito massa, gente, que eu mexi na tela. Olha, gente, é muito medo. Até que andar um pouco, vai bem pra saúde. Daqui a pouco eu entra aí e já volto com vocês. Gente, voltei aqui, eu não tô pronta, pois eu vou acabar o vídeo aqui mesmo. Gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tá tudo, gente, porra.